Fala, meus amigos curiosos! E hoje eu vou trazer aqui, gente, uma entrevista que o Chico Xavier deu pra Hebe Camargo em 1985, aonde ele comenta um pouco sobre a transição planetária que está acontecendo, que já havia começado e que continua em andamento até hoje, em pleno 2023. E segundo o próprio Chico, em outras ocasiões, ela deve, digamos assim, chegar no seu auge em torno de 2057. Então, vamos ver o que o Chico comentou em 1985. Nós vamos dizer esses fenômenos todos, dizem o nosso Emmanuel que está presente, caracteriza mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Dizem, o nosso companheiro materialista dirá natureza, mas, para nós, os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta, são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, Então, veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meiados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões.